Salve Maria e salve São José, quarto dia da nossa novena. Seja bem-vindo, bem-vinda para rezar conosco e eu desejo de todo o meu coração que esta novena esteja sendo bênção para a sua vida e para toda a sua família. Iniciemos a nossa oração em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze comigo o ato de contrição. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por minha Deus, nosso Senhor. E que Deus Todo-Poderoso e misericordioso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oração inicial para todos os dias. Convido você a rezar comigo esta oração. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo Encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra. Meu refúgio nas dificuldades. Meu guia nas incertezas. Meu conforto nas tribulações. Meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente como coroa dos vossos favores. Uma boa e santa morte. Na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que nesse momento você possa apresentar a Deus, pela intercessão, pelo patrocínio de São José, a graça que você necessita e deseja nesta santa novena. Oração especial para o quarto dia da nossa novena. Hoje rezamos a São José, exemplo de fidelidade. Fidelíssimo São José, que nos destes tão belo exemplo no fiel cumprimento de vossos deveres de protetor da Santíssima Virgem e de Pai Nutrício do Redentor. Rogo-vos, me obtenhais a graça de imitar o vosso exemplo na fidelidade a todos os deveres do meu estado de vida. Ajudai-me a ser fiel nas coisas pequenas, para o ser também nas grandes. Alcançai esta mesma graça para todos os que me são caros nesta vida, a fim de chegarmos a gozar no céu o prêmio prometido aos que forem fiéis até a morte. Amém. Amém. Rogai por nós, São José, exemplo de fidelidade, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave José, Pai adotivo do menino Jesus, bendito sois vós entre todos os homens. Bendito os vossos braços que carregaram o Senhor. São José, nosso Pai, protegei-nos dos nossos inimigos e levai-nos até as portas do céu. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Convido você a fazer esta oração especial a São José, pedindo por trabalho e por todos os trabalhadores. Senhor, nós cremos na tua promessa que ao bater a porta será aberta e por isso rogamos que no mundo inteiro, em especial no Brasil, por intercessão de São José, os trabalhadores possam ter digno trabalho. São José, provedor, São José, defensor da Sagrada Família, suplicamos sua intercessão para que todos possam ter o pão de cada dia, moradia, dignidade, saúde e proteção. Ilumina, Senhor, por intercessão de São José, os empregadores, que sejam compassivos e tomem decisões acertadas para o negócio e também para a sociedade. Amparai, Senhor, todos os trabalhadores, autônomos, com ou sem carteira assinada, empreendedores, donos de pequenas, médias e grandes empresas. São José, trabalhador, rogai pelos trabalhadores. São José, trabalhador, rogai por todos os que estão em crise financeira. São José, trabalhador, rogai em particular por esta causa que nesta novena vos apresento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora o padre faz a oração sacerdotal. Oremos, ó Deus, que por uma inefável providência, vós dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu como nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, rogai por nós. E chegando ao final do quarto dia da nossa oração, invoco sobre você, sobre as intenções pelas quais você faz esta novena, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E pela intercessão de São José, o Senhor vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo o mal e vos conduza à vida eterna, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve São José. Eu fico por aqui até amanhã, quinto dia da nossa novena. São José, rogai por nós. Amém. 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 Amém.